Fala galera, aqui quem fala, é o Galestras e mais um vídeo pra vocês galera E hoje vai ser um aviso muito, muito rápido É que quando o canal chegar a ser inscritos, eu vou fazer um pack de alguma coisa no Minecraft Lembrando, vai ser uma coisa maneira, então é melhor você já descer o dedão no like aí Pra ficar garantido que você vai receber o pack dessas coisas maneiras no Minecraft, valeu galera? Então, quando chegar a ser inscritos, já pode dar aquela acessadinha que já vai ter o vídeo, valeu? Falou e tchau!